O Presidente da República indicou, na tarde de hoje, o senador Aluísio Nunes Ferreira, de São Paulo, para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Homem público de larga experiência política, seja no Legislativo, seja no Executivo, o senador Aluísio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Seu período como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal é um exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o senador Aluísio Nunes Ferreira traz para a promoção e a defesa dos interesses de nossa política externa. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer reitera-lhe a confiança que já lhe manifestou hoje pessoalmente em sua ampla capacidade de chefiar o Itamaraty. Muito obrigado, boa tarde. Legenda Adriana Zanotto